E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão naquela loucura para saber qual é o ETE, qual é o polo que vocês vão escolher para poder estudar, não é verdade? Então, de antemão, eu estou aqui para ajudar vocês aqui nesse sentido, de mostrar a vocês aqui quais são os melhores polos que vocês devem escolher para poder estudar. Aqueles que não estiverem nessa listagem não vão achar que é o pior de todos ou ruim não, tá? Então, dizendo assim, tem os melhores e tem o melhor, tá? Tem os melhores e tem o melhor. Então, tem o melhor e o melhor do melhor, vamos chamar assim, tá bom? Então, todos os ETEs são muito bons, todos eles, tá? Sem exceção de nenhum, todos eles são bons, tem cursos bons, profissionais totalmente qualificados, mas os melhores para mim, nesse sentido, eu vou estar colocando para vocês a partir de agora, beleza? Se você curtir aqui, eu espero que você goste desse vídeo, tá bom? Com os polos que vocês necessitam para quando for no final do ano, vocês escolherem aí conseguir, se possível, passar e entrar nesses polos e se desfrutar da beleza e do conhecimento dentro desses polos, tá bom? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visões MT, eu estou aqui para ajudar vocês aqui, referente ao ETE Integrado 2022. Então, vamos lá para o primeiro polo. Primeira escola que eu digo aqui é o ETE Porto Digital, ele fica no Recife, é um dos polos muito procurado, muito concorrido, tá? Muito concorrido, porque muita gente quer entrar lá, trabalha com muita tecnologia, então, para mim, um dos melhores polos que existe é esse. Vamos para o segundo. ETE Advogado José David Gil Rodrigues, fica em Jaboatão. Então, vocês que estão na área de Jaboatão aí, vocês têm esse polo também, lá, Advogado José David Gil Rodrigues, em Jaboatão, polo muito bom. Vamos para o terceiro polo. Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos, fica onde? Fica em São Lourenço, tá? São Lourenço é uma terra muito boa e esse polo lá é um polo novo que vocês podem desfrutar lá dos conhecimentos lá dentro. Vamos lá para o próximo. Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lynch. Essa escola, ela fica em Camaragibe, tá bom? Escola boa também para vocês também lá em Camaragibe. Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lynch, ok? Mais uma. Escola Técnica Estadual Miguel Batista. Muita gente procura também esse polo também, que ele é muito concorrido, ele é muito bom, tá bom? Essa escola fica aí em Recife. Escola Técnica Estadual Cícero Dias. Essa aí, meu Deus, essa aí é sem indiscutível, né? No caso, muitas pessoas querem esse polo. Muita gente quer essa escola, é muito concorrida, muito mesmo. Tem que ter uma nota praticamente fechar para poder entrar lá. Muita gente quer esse polo, muita gente quer mesmo. Vocês vão perceber isso quando vocês forem fazer a prova de vocês lá no final do ano. Vamos lá. Escola Técnica Estadual Professor Lucilo Avila. Fica também em Recife. Uma escola muito boa também. Escola Nova, Polo Novo. Que tem muitas coisas para passarem vocês aí de conhecimento. Escola Técnica Maximiliano Alcioli Campos. Fica lá no centro de Jaboatão. Certo? Essa escola Maximiliano Alcioli. Trabalhei algumas coisas lá com preparatório, prepara Jaboatão, trabalhei lá. E aí fica lá no centro de Jaboatão, escola muito boa, escola grande. Então tem muitas salas para estudar. Então o polo é muito bom aí para vocês aí, vocês vão desfrutar desse conhecimento. Tá bom? Escola Técnica Estadual José Humberto. Fica em Limoeiro. Cidade boa, cidade de Cabra Macho aí. Certo? Essa escolazinha aí, escola estadual. Escola Técnica Estadual José Humberto. Escola muito boa também, tá? Escola Nova. Então vamos meter bronca para poder passar. Para poder estar lá dentro dela. Estou estudando lá. Vamos lá. Cadê? Escola Técnica Estadual. É Pitácio Pessoa. Ela fica em Cabo Santo Agostinho. Você quer do Cabo Santo Agostinho aí, corra lá. Para quando for fazer ela, tentar passar. Estudar lá, que é uma escola muito boa. Beleza? Mais uma. ETE José Alencar Gomes da Silva. Essa escola aqui, ela fica em Paulista, tá? No centro de Paulista aqui. Aqui em Pernambuco, né? Todos aqui é Pernambuco. Aqui em Paulista. Próximo Janga. E essa escola é uma escola muito boa. De referência também, tá? Para muitos de vocês aí que querem estudar. Então tá aí. Todas as escolas. Eu coloquei vocês separados aqui por cidades. Para mim, são as melhores, tá bom? Não estou dizendo que as outras não prestam, tá? Todas elas são boas também. Todos os ETS são bons. Os conhecimentos são bons. Os cursos são muito bons. Os professores qualificados, tá bom? Então espero ter ajudado vocês com essas informações. Se vocês curtiram esse vídeo, espero que você deixe um like aí para mim para estar ajudando no canal. E se você não for inscrito, corre, se inscreve no canal. Eu vou estar fazendo muitos vídeos para vocês. Se você não for inscrito, você não vai ficar sabendo de nada. E aqui no canal eu vou estar fazendo vídeos para você. E para isso, para você receber, precisa que você esteja inscrito. Então corre lá para se inscrever apertando já o botãozinho aí, vermelhinho aí, no canal. Aqui no card aqui em cima, vai estar vários vídeos para vocês aí. com o link. E aqui embaixo também, na descrição, vai ter vídeos também para vocês. E no final vai ter dois vídeos aqui, também na tela, que vai estar auxiliando vocês também, não é até? Então você ainda não tem para onde ir. Só precisa vir para cá, o canal Matemática B2MT. Comigo, o professor Marcos Torres. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.